Deixa eu agora falar de agricultura sustentável, porque nós temos a produção agrícola aumentando e com sustentabilidade, com palha, plantio direto na palha. Esse é o destaque do Frederico Olive, que conversou com o senhor João Adama, o presidente da Associação Brasileira do Plantio Direto na Palha. Frederico, é com você. Olá, João Batista, tudo bem? Boa tarde. Hoje é sexta-feira, 17 de junho. O quadro Agricultura Sustentável traz em destaque para esta edição uma mensagem de João Adama, que é presidente da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto na Palha. João Adama está trazendo uma mensagem de convite aos agricultores e a pesquisadores que acompanham de 4 a 8 de julho o 18º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha e o primeiro encontro mundial. A equipe do Tempo e Dinheiro, nós lá do Agricultura Sustentável, vamos estar no evento e vamos trazer informações direto lá desse grande evento do agronegócio brasileiro e hoje tem essa mensagem convidando a todos para participarem. Tá certo, João? Então vamos em frente. Na segunda-feira estamos de volta. Bom final de semana a todos. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro e também quem acompanha o quadro Agricultura Sustentável. Eu sou o Frederico Olive e hoje nós temos aí o prazer de entrevistar Jona Damar, que é presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha e o Jona Damar vai trazer informações aqui para nós sobre o 18º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha que é promovido pela Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha e também o primeiro encontro mundial do Plantio Direto na Palha. Muito bom dia, Jona Damar. Bom dia, Fred. Que bom estar com você falando de coisas boas, de agricultura sustentável. É isso aí. E principalmente com base no sistema do Plantio Direto, que é a nossa base do trabalho da Federação. Muito bem. É um prazer também falar contigo, Jona Damar, justamente por essa boa notícia que nós estamos agora divulgando, que é o 10º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha organizado pela Federação e que vai ocorrer em julho. Eu tenho aqui a data do evento. O evento vai acontecer 5 a 8 de julho de 2022, lá em Foz do Iguaçu, retomando o evento presencial, já que na edição de 2021, por causa da pandemia, o evento foi apenas virtual. João, então eu queria já no início dessa entrevista que você nos dissesse como é que está a sua expectativa para esse evento, que vai comemorar 50 anos do Plantio Direto na Palha no Brasil e vai trazer também o primeiro encontro mundial. Como é que vai estar a programação e a sua expectativa para esse grande evento? Bem, antes de tudo estamos muito entusiasmados, né? Depois de tantos tempos reclusos, a gente podia agora programar um evento presencial, poder encontrar os companheiros, amigos, colegas de trabalho num ambiente tão bacana como é a Foz do Iguaçu. E a Federação Brasileira do Sistema do Plantio Direto, inclusive, né, Fred, o nome até, nós aproveitamos a pandemia no ano passado, a gente fez uma assembleia muito boa e o nome foi melhorado, incrementado para a Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto. Porque o Plantio na Palha, ele faz parte de um sistema, então a gente quer um sistema muito mais amplo, mais completo e sem ser mais complexo, né? Mas permitindo que todo mundo possa entender todo um trabalho que começa num ponto e vai até outro num sistema completo. E esse encontro vai promover exatamente isso, para que a agricultura sustentável com base no sistema do Direto possa estar se encontrando, apresentando as últimas inovações desses anos, né, que nós estamos sempre inovando com a pesquisa, com a ciência, mas também muito aliado à prática, aos depoimentos, aos testemunhos, às falas dos produtores, trazendo a prática no campo. E esse encontro mundial também vai ser uma oportunidade de conhecermos o que o mundo também está fazendo, o que outros países, países vizinhos da América do Sul, da América Latina e outros países também estão fazendo, mostrando que nós estamos inseridos realmente num mundo hoje bastante amplo e que um depende do outro e com base sempre na agricultura sustentável. Maravilha, maravilha, imagens lindíssimas, parabéns ao João Adama. Maravilha. 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 Obrigado.